Materiais elétricos, hidráulicos e até roçadeiras seriam os objetos levados num golpe aplicado por Glauco Sérgio Rodrigues Gatz se não fosse a desconfiança do gerente de uma loja de materiais de construção da Nova Marabá. O homem de 26 anos havia iniciado a compra por telefone e chegou a apresentar na empresa uma nota de empenho falsificada em nome do INCRA, mas foi descoberto com antecedência e preso quando foi em busca da mercadoria. O funcionário da loja desconfiou que a nota era falsificada, assinou a polícia, a polícia civil, que se deslocou até o local e efetou a prisão do Glauco em flagrante. Foram duas lojas, até o momento nós identificamos duas vítimas. Segundo rumores, o valor das fraudes no comércio pode chegar a 30 mil reais, mas isso não foi confirmado pela polícia. Ainda está sendo avaliado quanto foi a dívida do patrimônio dos empresários. Na delegacia, Glauco não quis falar com os jornalistas. Na declaração, vou falar em juízo. Apesar das poucas palavras, na polícia a ficha de Glauco só aumenta pelo crime de estelionato. Ele já foi preso antes, em 2007, por estelionato. Essa é a segunda vez agora.